E aí, gurizada medonha! Tudo bem com vocês? Infelizmente hoje não vai ser um vídeo de comédia com música daqueles loucos que vocês gostam, infelizmente não. Hoje o assunto é sério, aconteceram algumas coisas muito chatas e eu preciso compartilhar com vocês. Eu preciso que vocês saibam, porque eu preciso proteger vocês e também me proteger. O que aconteceu? Uma moça me parou pra tirar foto comigo e conversando com ela e tudo mais, ela perguntou Felipe, vem cá, tu me chamou mesmo no site? Aí eu fiquei espantado, perguntei, mas que site, guria? Não sei o que você tá falando, não sei. Aí ela falou, não, abriu a vida dela pra mim, eu faço programa, eu tenho um site, eu atendo pelo site e uma pessoa me chamou se passando por ti, assinando como Felipe Pires, o cara dos vídeos, o artista da internet. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí ela mostrou as conversas, mostrou, essa pessoa passou um número de whatsapps passando por mim, ela adicionou achando que fosse eu, mas ela foi inteligente, não deu muita conversa, solicitava fotos, solicitava vídeos, solicitava áudios e a pessoa não mandava, então ela deixou de lado, ela desconfiou, mas eu tive a sorte de conhecer ela, ela perguntar isso pra mim e eu descobri que estão fazendo isso comigo. Aí eu fiquei muito cabreiro, o cara mostrou, peguei o número, realmente a foto do whatsapp ali era a minha foto, tinha meu nome Felipe Pires, tinha até meu slogan ali, gurizada medonha. Aí eu fiquei alguns dias pensando, o que eu vou fazer, cara? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E aí eu recebo muitas mensagens no Instagram, e eu não consigo responder a todo mundo, até peço perdão, são muitas mensagens, eu não consigo. Mas teve uma mensagem que me chamou a atenção, que dizia assim, uma moça também, Felipe, me responde, eu perdi o teu whats, me passa de novo que eu estou cheio de novidades. Aí eu pensei, como assim? Aí eu respondi, oi, tudo bem, como assim novidades? Ela falou pra mim, fotos, vídeos, tudo que tu mais gosta, me adiciona de novo, eu comecei a adicionar de novo, como assim, tu tem meu whats, tu tem meu contato? Ela, sim, tenho. Eu, mas como assim, me manda o número desse whats, eu quero ver, ela mandou um print pra mim. Era o mesmo perfil que chamou a moça do site, com a mesma foto, mesmo nome, mesmo slogan, né, gurizada medonha, mesmo número. Eu pensei, meu Deus, cara, não é possível, cara, tem alguém se passando por mim, e ela, infelizmente, ela falou pra mim, Felipe, nossa, eu mandei muitas fotos, muitos vídeos, coisas realmente íntimas, achando que fosse tu, e não era eu. Eu peguei tudo que eu tinha ali, peguei os prints com ela, peguei da outra pessoa também, mexi os pauzinhos e descobri quem era a pessoa. Um homem doente que fez isso, que eu tive a sorte de descobrir, né, com essas duas pessoas, e foi só que eu descobri, né, sem contar o que ele deve ter apontado muito mais se passando por mim. A pessoa vai pagar por isso, tá, e ela já sabe que eu descobri, e ela vai pagar por isso. Eu quero compartilhar com vocês isso, pra que vocês tenham cuidado. Essas aqui são as minhas redes sociais oficiais, tá, o meu canal, meu Instagram, minha página no Facebook, eu também tenho um perfil no Facebook que é meu, que eu cuido lá. Se alguém chamar vocês fora disso aqui, não sou eu. Certamente as fotos e vídeos dessa moça que passou achando que fosse eu, foi parar em grupos e outros sites. Certamente isso é crime. Então tenham cuidado. Se alguém chamar vocês no WhatsApp, no Telegram, se passando por mim, ou por qualquer outro artista que for, né, solicita uma chamada de vídeo na hora. Pra ter certeza que é na hora, que sou eu, sou eu mesmo, tudo bem, sou eu. Entendeu? Fora isso, né, não confiem, bloqueiem. Ah, e denunciem também. Tá, estamos entendidos? Então era isso. Tá, muito obrigado. Peço que compartilhem muito esse vídeo, comentem, compartilhem, deixem o like, pra que mais pessoas possam ver, pra que mais pessoas possam se proteger. Tá bom? Em breve, mais vídeos. Feito? Valeu!